O cereceiro inconfundível Rogério dos Teclados Pedindo licença aí Pra entrar no seu clube, na sua casa No seu bar, na sua cidade Levando as melhores canções pra você curtir Em ritmo de cereça Garçom, olhe pelo espelho A dama de vermelho Que vai se levantar Note que até a orquestra Fica toda em festa Quando ela sai para dançar Essa dama já me pertenceu O culpado fui eu Da separação E hoje Eu choro de ciúme Ciúme até do perfume Que ela deixa no salão E hoje Eu choro de ciúme Ciúme até do perfume Que ela deixa no salão Garçom, amigo Apaga a luz de minha mesa Eu não quero que ela note Em mim, muita tristeza Traga mais uma garra Hoje vou me embriagar Quero dormir para não ver Outro homem te abraçar Quero dormir para não ver Outro homem te abraçar Garçom, olha pelo espelho A dama de vermelho A dama de vermelho Que vai se levantar E hoje Eu choro de ciúme Ciúme até do perfume Que ela deixa no salão Que ela deixa no salão Outro homem te abraçar Outro homem te abraçar Hoje eu choro de ciúme Hoje eu choro de ciúme Ciúme até do perfume Que ela deixa no salão E hoje Eu choro de ciúme Ciúme até do perfume Que ela deixa no salão Garçom, amigo Eu choro de ciúme até do perfume Apaga a luz Apaga a luz de minha mesa Eu não quero que ela note Em mim, muita tristeza Traga mais uma garrafa Hoje vou me embriagar Quero dormir para não ver Outro homem te abraçar Quero dormir para não ver Outro homem te abraçar Rosário dos Teclados Meu ex-amor Se não for perde muito Dê-me uma chance Pela última vez Ouça os apelos E quem canta e chora E seu ex-amor Agora não quer ser Mais eu Meu ex-amor Se não for perde muito Dê-me uma chance Pela última vez Ouça os apelos E quem canta e chora E seu ex-amor Não quer ser Mais fez Passe comigo Final de semana Em uma cabana Presa Me usa braço E até duvido Que segunda-feira Você ainda queira Dormir em outros braços Até duvido Que segunda-feira Você ainda queira Dormir em outros braços Se dá meu gosto Se aquecer meu corpo Recebo o título De minha mulher Me põe um livro Quase impossível Só será possível Se você quiser Juro por Deus Se eu ouvir o sim Você será por mim Eternamente amada Eu sei de muito Se eu fizer com calma Até sua alma Fica apaixonada Eu sei de muito Se eu fizer com calma Até sua alma Fica apaixonada Como o geólogo Do seu coração Desde que eu deixe Seu corpo sem velha Me põe a solta Num quarto trancado Que eu faço o pecado Que te leva ao céu Depois da volta Da troca de afeto Do seu alfabeto Eu vou doar Ao ser E ainda tem surpresa Que eu só conto Quando eu marco a ponto No seu ponto G Ainda tem surpresa Que eu só conto Quando eu marco a ponto No seu ponto G Com luz e óleo No seu coração Desde que eu deixe Seu corpo sem velha Me põe a solta Num quarto trancado Que eu faço o pecado Que te leva ao céu Depois da volta Da troca de afeto No seu alfabeto Eu vou doar ao ser E ainda tem surpresa Que eu só conto Quando eu marco a ponto No seu ponto G E ainda tem surpresa Que eu só conto Quando eu marco a ponto No seu ponto G Beleza, bom demais Chegando mais uma aí Eu era tão feliz Eu tinha um grande amor Que um dia foi embora Só deixou saudade Agora quem eu sou Não teve dó de mim E isso dói demais De dia eu chorei À tarde eu penei À noite não tem paz Eu já tentei mudar Eu já tentei mudar Passei com outro amor Mas surpresa Mas surpresa eu não gostei Meu sonho Meu sonho acabou Aquele amor que faz gostoso E deixou Aquele amor que faz gostoso E deixou Eu era tão feliz Eu tinha um grande amor Eu tinha um grande amor E um dia foi embora Só deixou saudade Agora quem eu sou Não teve dó de mim E isso dói demais E isso dói demais De dia eu chorei À tarde eu penei À noite não tem paz Eu já tentei mudar Eu já tentei mudar Passei com outro amor Mas surpresa eu não gostei Meu sonho acabou Aquele amor que faz gostoso Me deixou Aquele amor que faz gostoso Me deixou Não teve dó de mim E isso dói demais De dia eu chorei À noite eu penei À tarde não tem paz Eu já tentei mudar Passei com outro amor Mas surpresa eu não gostei Mas surpresa eu não gostei Mas surpresa eu não gostei Meu mundo acabou Aquele amor que faz gostoso Aquele amor que faz gostoso Te deixou Te deixou Trazia no rosto Trazia no rosto Trazia no rosto Seu passado Seu passado de aventuras Seu passado de aventuras Com ela passou Eu sem Eu sem Pra dizer Pra dizer É E era Pra dizer Pra dizer Mesma verdade Eu nunca te Amém Por Era E era Querendo dizer Querendo dizer Alguma coisa Você é Você é A minha paixão Por você Meus sonhos te chamo Pra você Eu fiz esta canção Por você Meus sonhos te chamo Pra você Eu fiz esta canção Eu sinto Eu sinto que você Meu bem Está querendo dizer Alguma coisa que eu Já precisava saber Já precisava saber Se era uma declaração Que eu queria ouvir Saiba que o meu coração Ainda espera por ti Meu amor Minha vida eu te amo Você é A minha paixão Por você Meus sonhos te chamo Pra você Eu fiz esta canção Por você Meus sonhos te chamo Pra você Eu fiz esta canção Eu vou pro parto de novo Não adianta insistir Se está na boca do mundo Não tem pra onde fugir Deu Deu ocupado de novo Será que não quer atender Eu não desisto Sou teimoso E ligo até o amanhecer Tô ligando pra dizer Que fui um mal entendido Brincadeira de mal goloso Papo mal resolvido Cada segundo que passa Mas parece que sou perdido A razão tá me matando E um sussurro no meu ouvido Só pra me fazer pirraça Desligou o telefone Mas meu nome suma lista Não procura outro nome Solidão tomando conta E o desejo me cobra Eu expondo minha vida Mas vou continuar ligando Eu vou pro parto de novo Não adianta insistir Eu não desisto Eu sou teimoso Não tem pra onde fugir Eu vou pro parto de novo Será que não quer atender Eu não desisto Sou teimoso E ligo até o amanhecer Tô ligando pra dizer Que fui um mal entendido Brincadeira de mal goloso Papo mal resolvido Cada segundo que passa Mas parece que sou perdido A razão tá me matando E um sussurro no meu ouvido Só pra me fazer pirraça Desligou o telefone Mas meu nome suma lista Não procura outro nome Solidão tomando conta E o desejo me consome O desejo me cobra Eu vou continuar ligando Eu vou pro parto de novo Não adianta insistir Que salam a boca do mundo Não tem pra onde fugir Deu outro parto de novo Será que não quer atender Eu não desisto Eu sou teimoso E ligo até o amanhecer Verônica Me sinto tão só Quando Não está junto a mim Verônica Eu quero dizer Que te amo tanto E que não posso mais E te quero tanto Amor Quero Seus beijos molhados Quero Sua boca Sua boca a beijar Verônica Verônica Me sinto tão só Amor Não está junto a mim Não está junto a mim Verônica Eu quero dizer Que te amo tanto E que não posso mais Que te quero tanto Amor Quero Quero Seus beijos molhados Quero Quero Sua boca a beijar Verônica Me sinto tão só Quando Quando Não está junto a mim Verônica Eu quero dizer Que te amo tanto E que não posso mais Que te quero tanto Amor Venha de onde vier Chegue de onde chegar Aquele amor que eu sonhei Virá que eu serei É só esperar Venha de onde vier Chegue de onde chegar Encontrará Cinderela Que beijos mais frio De amor pra te dar Cinderela Cinderela Menina moça Coração a palpitar Cinderela Eu sou Cinderela E o seu príncipe encantado vai chegar Música 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 Vem de onde vier Segue de onde chegar Aquele amor que eu sonhei Virá que eu sei É só esperar Vem de onde vier Segue de onde chegar Encontrarás, Cinderela, de beijos mais um e de amor pra te dar Cinderela, Cinderela, menina moça, coração a palpitar Cinderela, eu sou, Cinderela, o seu príncipe encantado vai chegar O seu príncipe encantado vai chegar A casa noturna se mantém a noite em clima de festa De noite se ouve vários instrumentos, cordas de metal Poemios dançando, bebendo e cantando ao somar a orquestra O som é incidente, que escreveu o nome de som de cristal A casa noturna, o ar de falar, lugar de uma fama As portas abertas a noite inteira, entra quem quiser Porém essa noite, sem que eu esperasse, entrou uma dama Fiquei amizade, se tratava de minha mulher Ela se cansou de dormir sozinha, esperando por mim Porém essa noite resolveu dar fim, na sua longa e maldita espera Ela não quis mais levar a vida de mulher honrada Se na verdade não lhe adiantou nada, se mulher direita conforme ela era Ela decidiu abandonar o papel da esposa Para viver por entre as mariposas Que fazem ponto aqui neste local Porém minha vida, muito mais errante, agora continua Resorvei minha esposa em mulher da rua A mais linda dama do som de cristal A casa noturna, se mantém a noite em clima de festa E longe se movendo, vários instrumentos, cordas de metal Poemios dançando, bebendo e cantando ao som da orquestra A casa noturna, boa de falada, lugar de uma fama A noite tira, com as portas abertas, entra quem quiser Porém nessa noite, sem que eu esperasse Entrou uma dama Fiquei avispado, porque se tratava de minha mulher Ela se cansou de dormir sozinha, esperando por mim Porém nesta noite resolveu dar fim, na sua longa e maldita espera Ela não quis mais levar a vida de mulher honrada Se na verdade não lhe adiantou nada Ser mulher direita, conforme ela era Porém minha vida, muito mais errante, agora continua Resorvei minha esposa em mulher da rua A mais linda dama do som de cristal A mais linda dama do som de cristal A mais linda dama, a mais linda dama do som de cristal A mais linda dama do som de cristal Você me pede na carta que eu desapareça Que eu nunca mais procuro, pra sempre desviça Posso fazer sua vontade, atender seu pedido A mais linda dama do som de cristal 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 Por que os sonhos são meus? A mais linda dama do som de cristal 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 Tu hoje está vencido Tu hoje está vencido, imploras caridade Já ver que não é certo Amar sem ser amado E assim foi derrotado E lá cima me dá Maldito coração Me alega que tu sofras Que implora e que te humilhe Acerca desse amor A vida é uma roleta Em que apossamos tudo Por isso nunca foste Capaz de perdoar Mas hoje a tua sorte Faltou, não vai chegar Falhaço de coração Não volte já jogar Doente, desalmado De todo sul de rir Hoje imploras carinho Até por piedade Mas vê que não é certo Amar sem ser amado E assim foi derrotado E lá cima me dá Amar sem ser amado E tu que acreditavas Mandar em todo mundo Por isso nunca foste Por isso nunca foste Capaz de perdoar Doente, desalmado Doente, desalmado E lá cima me dá E lá cima me dá Maldito coração Me alegra Me alegra que tu sufra Que implora e que te humilhe Acerca desse amor A vida é uma roleta A vida é uma roleta Em que apostamos tudo E a ti sempre foi dado O direito de errar Mas hoje a tua sorte Mas hoje a tua sorte Voltou não vai mudar Palhaço de coração Não voltes a jogar Nem que eu morra De desejos De desejos por você Terei Que mais tarde Eu venha Me arrepender Não voltarei Nada deixei Para rever O que eu Desejo agora É tentar Te esquecer Amor Tem que ser amor E não promessa Chega De você E de conversa Eu Quis te amei E sei amar Não é você Que vai Poder Me enganar Amor Amor Tem que ser amor Amor E não promessa Chega De você E de conversa Eu Quis te amei E sei amar E sei amar Não é você Que vai Poder Me enganar Não é você Que vai Poder Me enganar Viu Viu seus olhos brilhando De tanto amor Então resolvi me entregar Completamente Você Você Se tornou o meu mundo A mais pura verdade Felicidade Eu encontrei Te amando loucamente Você Me ensinou os caminhos Do amor verdadeiro E tudo que você dizia Eu acreditava Eu quase morri Eu quase morri No momento Em que Fiquei sabendo Que Ele Perdeu Para Outro Eu Estava Quem Será Seu Outro Amor Por que Me traiu Desse Você Vem Arrancar Essa dor Que Você Colocou Dentro do meu peito Quem Será Seu Outro Amor Por que Me traiu Desse Vem Arrancar Essa dor Que Você Colocou Dentro do meu peito Você Me ensinou os caminhos Do amor verdadeiro E tudo que você dizia Eu acreditava Quase morri no momento Em que Fiquei sabendo Que Ele Perdeu Para O Eu Estava Quem Será Seu Outro Amor Por que Me traiu Desse Vem Arrancar Essa dor Que Você Colocou Dentro do meu peito Quem Será Seu Outro Amor Por que Me traiu Desse Vem Arrancar Essa dor Que Você Colocou Dentro do meu peito Cada Cada palmo dessa estrada eu conheço bem Vou Vem Vou levando minha vida nesse paivete Não tem chuva, não tem sol, não tem noite, não tem dia, cada cidade que passa leva uma alegria. Música Quantas estrelas eu vi iluminando o céu, madrugada de sereno molho meu chapéu. Música Já passei tanto no janeiro, já senti tanta saudade, cada ida, cada volta é só felicidade. Música Minha vida é segurar as rédeas compostantes, louco na estrada, pera no volante, louco apaixonado mais que um viajão. Música Minha vida é igualzinha a vida do peão, também tem saudade no seu coração, onde vai seu cavalo vai meu caminhão. Música Cada palmo dessa estrada eu conheço bem Música Vou levando minha vida nesse paivete Música Não tem chuva, não tem sol, não tem noite, não tem dia, cada cidade que passo leva uma alegria. Música 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 Já passei tanto janeiro, já senti tanta saudade, cada ida, cada volta é só felicidade. Música Música Minha vida é segurar as rédeas compostantes, louco na estrada, pera no volante, louco alucinado mais que um viajão. Música 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 Minha vida é igualzinha a vida do peão, também tem saudade do seu coração, onde vai seu cavalo vai meu caminhão. Música 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 Eu vou estar bem longe Não me julgue tanto mais Só não quis se fechurar Mesmo amiga, são coisas que acontecem Eu beijo nos meninos Porque sei que não vou mudar Como poderia dar a ela aquela carta Como eu vou deixar Pra sempre aquela casa Se eu já sou fiquente Se eu já tenho amor Se eu já tenho idade E por isso decidi Que vou ficar com ela A minha passagem, por favor, cancela Mas sozinha não vou mais Quando cheguei no cantão Da minha casa Como se tivesse a asa Me cedi igual criança Deu vontade de voar Quando entrei pela janela Minha esposa ali tão bela Dele um forte e longo abraço E comecei a chorar E com as lágrimas as palavras vinham E rola com o peito pedras E ela só a me escutava Ao enxugar minhas lágrimas Ao enxugar minhas lágrimas A minha passagem, por favor, cancela A minha passagem, por favor, cancela Mas sozinha não vou mais Como poderia dar a ela aquela carta E como eu vou deixar Pra sempre aquela casa E se eu já sou feliz Se eu já tenho amor Se eu já tenho idade E por isso decidi Que vou ficar com ela A minha passagem, por favor, cancela Mas sozinho não vou mais Mas sozinho não vou mais Senta aqui nesse banco Pertinho de mim Vamos conversar Será que você tem coragem De olhar em meus olhos De me encarar Agora chegou sua hora Chegou sua vez Você vai pagar Eu sou a própria verdade Chegou o momento Eu vou te julgar Pedi pra você não matar Para roubar Como um climador Pedi pra você agasalhar A quem tinha frio Você não agasalhou Pedi para não levantar Falso testemunho Falso testemunho Você levantou Usando sua capacidade Usando sua capacidade Eu vou te julgar Eu vou te julgar Agora que está Agora que está capaz do prazer Eu sou o filho de Deus A mim você não compra Com o dinheiro seu Eu sou Jesus Cristo Eu sou Jesus Cristo O filho de Deus Nossa Nossa Obrigado.